Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Votu, onde toda semana a gente traz alguém para falar do nosso passado, da nossa história, da nossa memória. E hoje eu estou com uma amiga que é filha de um grande músico, de um grande alfaiate, que fez história em Votuporana. Thelma Cordeiro, Thelma, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito, viu o convite? Obrigada. Thelma, o seu pai, o Ditinho Alfaiate, quando é que ele veio para cá? Como é que foi a vinda dele? De onde que ele veio? Então, meu pai conta que ele veio na década de 40, mais ou menos, para cá. E ele veio para trabalhar na alfaiataria do Ricardo Olive. Ele trabalhou de empregado muitos anos na alfaiataria do Ricardo. Foi quando o seu Ricardo, acho que mudou de Votuporanga. E acho que ele comprou a alfaiataria na época do seu Ricardo. E eu era bem pequena, então eu lembro alguns detalhes só, né? E a alfaiataria ficava no Amazonas, pertinho da Riachoeiro, da Joia ali do... Exatamente. Agora ele comprou a alfaiataria do Ricardo e continuou no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo lugar. E ali a Rua Amazonas era terra ainda, era bem, bem, bem antigo, bem... Era bem... E quando ele veio para cá, ele já era alfaiate, ele já trabalhava como alfaiate? Então, meu pai, ele veio de uma família bem humilde. E eles moraram em... Ele nasceu em Floreal e morou em Macaubal. Ele é de uma família de nove irmãos. São quatro homens e cinco mulheres. E a família é bem humilde. Meu pai, na época, conta que em Floreal, quando moleque, ele puxava cego, sabe, assim, para ganhar os trocos. Ele já fazia rolo, sabe? Bem naquela época, meu pai... Já gostava. Meu pai sempre foi bem esperto, assim, de se virar. E ele conta que ele fazia até uma estrapulia com o cego, sabe? Brincava muito. E quando ele veio para Macaubal, ele já estava mocinho, veio para Votoporanga, já sabendo do ofício, né? Sim. De alfaiate. Alfaiate. E ele já estava casado com o seu munho? Não, 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 não. Inclusive, ele já era músico, na verdade, né? Porque a alfaiataria com a música foi na mesma época. Ele conheceu a minha mãe aqui. Ela é filha do seu Alvinho Algarve. Uma família tradicional também. Meu pai tinha... Meu avô tinha recaustagem de pneu. Alvinho Algarve. Sim. Que era em frente à padaria Progresso. E do lado 606, que é a padaria Progresso, tinha a padaria 606 do lado. E meu avô tinha recaustagem de pneu, tinha aquelas caldeiras. Sim. Trabalhava ele e os dois filhos, que é o Tito e o Roberto Algarve. E minha mãe era da... Acho que mais ou menos eles tiverem bastante também. E minha mãe conheceu meu pai nessa nova, né? Tocando. Tocando, né? Música que faz sucesso com a mulherada. E conta que meus avós até não queriam casamento, porque ele era músico, boêmio. Ficava nas noites, né? Então, mas casaram, né? Eles se casaram e... Então, o seu pai, ele viveu da música também. Viveu, viveu. Ixi, ele gostava demais da música. E meu pai, todos os quatro irmãos tocam. Tocaram, né? Porque eles são falecidos. Meu tio Cordeiro é o mais velho, tocava sax. Meu pai tocava sax. Meu tio nego, que é o Zé, tocava cavaquinho. O outro tocava sax também. E meu pai tocava sax e clarinete. Só que eles nunca aprenderam música. Engraçado, né? Era de ouvido. São pessoas que aprenderam sozinhas. Sim. Naquela época. E ele já tocava, né? Ele conta que ele tinha a primeira banda dele, chamava Patativa do Oeste. Depois foi, acho que, banda Guarani. Guarani, é que eu conheço. Depois foi de Tiense Orquestra, depois a banda Jovem Capra, que foi, né? Ah, então ele também foi da banda Jovem Capra. Então, na época da banda Jovem Capra, ele já tinha deixado a música. Porque aí nasceu a Célia, minha irmã mais velha. E acho que por causa da noite, tudo, ele deixou a música quando a Célia nasceu. Então, ele viveu bem da música até um tempo, ficou só com a enfataria. Ele fazia, ele contava que fazia serenata para minha mãe, aquelas épocas das serenatas, né? E saía fazendo serenata para o povo. Ele era, assim, uma pessoa muito agradável, sabe? E ele era bom de relacionamento, né? Muito, muito. Ele era uma pessoa, assim, fácil de lidar, ele era uma pessoa bondosa com as pessoas, sabe? E ele tinha um negócio que as pessoas confiavam nele. Porque ele não tinha dinheiro, só que ele honrava, ele comprava a prazo. Naquele tempo também, muita gente comprava as coisas a prazo, né? Então, ele comprava muita coisa a prazo, né? Engraçado que meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora, eu acho. Porque quando não tinha dinheiro, ele vendia o carro. Eu lembro que muitas vezes a gente foi buscar charrete para ir para o sítio. Entendeu? Vai lá buscar o charreteiro. Ele fazia, as pequenas, ia lá buscar o charreteiro. E quando se via, estava com o carro. Quando se via, estava sem carro. Porque ele, para arrumar dinheiro, ele vendia. Ele vendia, ele achava negócio bom, vendia o carro. Entendeu? Então, ele tinha isso de bom, sabe? Ele era bem, ele se virava bem, meu pai. Então, deixa eu só meio me localizar. Ele veio para cá, ele tocava. E aí, ele já comprou a alfetaria do Ricardo? Ele trabalhou um tempo com o Ricardo. Ah, ele trabalhou com o Ricardo. Trabalhou de empregado com o Ricardo. Ficou um tempo trabalhando. Eu não sei quanto tempo. Sim. Que ele só falou que ele ficou, trabalhava com o Ricardo. E depois que o Ricardo resolveu ir embora daqui, ele ficou com a fataria. Aham. Né? E aí, ele ficou com aquele, vários oficiais, né? Porque tinha, ele cortava. Bastante. Ele cortava e os oficiais, eu lembro que ia costurando, né? De baixo. É. De baixo da, da Rádio Clube. Lembra? Que tinha uma escada, que tinha... Tinha a árvore, tinha aquela escada. Isso. De baixo, assim, tinha onde ficavam os oficiais. Era ali de baixo. Era ali de baixo. Legal, né? Legal com isso. E, eu não sei, mas ele deve ter sido a maior alfaiataria de Votoporanga, né? Em número de funcionários. Porque eu era garoto, mas eu lembro que tinha um monte de gente trabalhando lá, né? Então, eu acho que na época também tinha o seu Cornélio já. Cornélio. Lembra? Seu Cornélio. Cornélio. E, mas ele, eu lembro, eu acho que era grande a alfaiataria, que era muito pequena, eu não lembro, mas é porque tinha até anúncio no matinê. Lembra? Matinê? Sim, aparecia. Aparecia aqueles anúncios no matinê de tinha alfaiataria, tá? E, eu sei que tinha muita gente, trabalhava muita gente lá. O meu irmão trabalhou lá. Tinha etiqueta, porque eu vejo cliente meu que tem, que fala, ah, eu tenho um terno feito do teu pai, tem etiqueta. Ah, eu não tinha etiqueta. Então, tinha etiqueta dele na roupa. É. E, e ele contratava os funcionários que tocavam ou era coincidência? Então. Porque todo mundo não era músico. Eu, eu acho que foi coincidência. Apesar que ele conta, o senhor Oliveira, que é o pai da Celinha, ele veio de Macaubal, junto com o meu pai, Macaubal, Florian, não sei, veio pra Votoporanga e acho que já começaram a trabalhar junto e toca. O Tesoura, que eu lembro da história do Tesourinha, porque ele é alfaiate, né, com meu pai, e ele fala que meu pai precisava de um, não sei o que que aconteceu, ele precisava de uma pessoa que tocasse. Tava sem na orquestra. Falou pro Tesoura, o Tesoura falou que não tinha saques. E esse o Tesoura trabalhava com ele? Trabalhava com ele. E ele foi e comprou o saxo pro Tesoura. Ele conta que o primeiro saxo é o meu pai que deu. O Tesourinho até me falou isso. Sim. E meu pai deu o saxo pro Tesoura e já foi na banda, entendeu? Então eles... Meu pai tinha um xodó com Tesoura, assim. É. Até pensavam que eu era filha do Tesoura, pela cor. Todo mundo moreninho. Então achavam que falavam assim, ah, teu pai é o Tesouro. Falei, não, meu pai não é o Tesouro, meu pai é o Titinho. É aqui, meu pai é mais velho que o Tesouro um pouco. Mas eles confundiam pelo fato dos dois terem ser alfaiate e tocar saxo, né? Tocar saxo. Porque naquela época as orquestras tinham muito instrumento de sopro, né? Isso. Era uma orquestra grande. Agora, os seus tios, eles não tocaram com teu pai aqui? Um deles, o... Até o irmão da minha mãe, o Dino. Tocava bateria. O Dino Elvin, Algarve e Júnior. Filho, acho que é o meu tio Dino. Agora os outros, não. O Antônio tinha uma banda em Rio Preto. O outro tocava, mas não chegou a tocar em banda, que eu lembro, o Cavaquinho. Tocava bem, mas ele fazia outra coisa. E o Jorge também não chegou a ter banda, eu acho. Ah, não, o Jorge tocou sim. Tem foto do Jorge. O Antônio também tocou. Mas eu digo assim, não sei se é direto. Sim. Agora que eu tô lembrando. Fiz alguns. Fiz algumas coisas com ele sim, porque eu lembro que teve... Eu não sei onde estão essas fotos, mas teve foto do Jorge junto. O Antônio... O Cavaquinho, não. O Antônio, o Jorge e meu pai. Os três tocaram. Sim. Sim. E a primeira banda, então, foi a Patativa. Patativa do Oeste. Brincadeira. Já era uma banda grande ou era... Eu acho que era um conjunto, né? Não, eu acho que não era. Ele fala... Ele tinha uma coisa que esse matinê dançante, logicamente que eu só ouvi falar. Eu não sei... Aonde que era? Como era. Eu acho que era no cinema. Entendeu? Eu não sei. Não sei como que... É uma pena a gente não ter perguntado mais coisas. Então, mas... Eu falei aqui com as filhas do Manoemata. Ah. E eles disseram que tinha um matinê dançante. Então, é. É no cinema. Ele tinha uma coisa de falar desse... Desse matinê dançante que era... Falava direto. É, porque era famoso. Isso. Eu não sei se só tinha no matinê ou tinha à noite também. Não sei. Mas, eu acho que antes do filme, depois do filme, o pessoal fazia um baile lá. Então, o teu pai tocava lá. Tocava lá. E tinha aquele bar do Paramona. Bar do Paramona. O Paramona, que era na esquina, né? É. E a gente tinha... Do lado da alfaiataria era o... Que eu acho que ele anda. Pai da Lúcia. Sei. Casa Armênia. Casa... Não era... Era Armênia. Casa Armênia. Exatamente. Do lado. E depois era o Domingos. Foto. Seu Domingos. O pai ficava entre a Armênia e o Domingos. O Foto. Estava bem naquela direção. E... Bom, aí depois ele montou a orquestra Guarani. Montou a orquestra. É. Aí ele... Depois que a Célia nasceu, ele deixou a música e ele... Eu não lembro. Ele comprou uma chácara. Foi... Eu lembro que na época a gente buscava a Charrete Paí, que era no Pozo Bom. A primeira chácara que ele comprou. O que eu me lembro mais era lá no Barinheirinho, que ele comprou um sítio e até ele vendeu para o Sr. João Santaella. Sim. Ele comprou aquela faixa que até ele vendeu para o Banespinha, onde é o clube de campo do Banespa. Sim. Era tudo aquela faixa e do lado de lá também era dele. Então, o Banespinha aqui... É, aqui para o Rio Preto. Isso. Que acabou também o Banespinha. Que pena, né? Que pena. Então, e aquele sítio lá, a gente brincou muito ali naquele sítio. Muito, muito. Que era uma faixa da rodovia até lá em cima e passava a rua... A estrada tinha também um tanto lá. Né? Tinha terreirão, gado. Agora, o teu pai, ele chegou a ser agricultor, assim, ele chegou a... Ele plantou... Ele plantou... Eu lembro que ele plantou arroz numa fazenda que era... Que ele vendeu para o Dr. Van Nidem, um médico de Cosmorama, que é na Piedade. Depois que ele vendeu esse sítio, que acho que tinha gado. Ele foi expositor de gado, ele gostava muito de... Ah, então também... É, ele se mexia com isso. Aí ele comprou... Ele foi um pouco... O agricultor, assim, não muito grande. Sim. Não dava arroz, mas era gado, sabe? Quer dizer, mas ele não trabalhou na roça quando era gado, jovem. Não, não, não. Eu acredito que não. Então, o pai dele foi... Foi, como fala, na folha de reis, ele foi... Sei, era o... Tinha o palhaço. Palhaço. Foi palhaço de folha de reis. O pai do meu pai. Tocava viola. Tocava viola. E... Mas aquela... Pessoal de Catira, folha de reis, era tudo daquele povo de Macaubá. Eu conheci algumas coisas, eles contando, né? Agora, o teu avô, ele trabalhava na área rural. Ah, trabalhava na área rural. Eu não cheguei a ver, né? Porque o meu avô... Mas ele trabalhava na área rural. E não tinha propriedade, não. Era empregado. Eles tinham uma casa bem simples em Macaubá. Simples. Bom, o teu... Osado, né? Eu não consigo entender. Por que o teu pai, será... Acabou com a patativa e virou o orquestro Guarani, né? Será que ele queria mudar? Eu acho que aumentou, né? Deve ter aumentado... O número de... Osados da orquestra... É... Não sei... Também... O motivo que mudou o nome, você fala, né? É... Porque... Tão bonito esse nome, patativa. E eles viajavam com a orquestra Guarani? Tocava só em Lutupora? Não, eu acho que eles viajaram. Porque eu lembro que o meu pai... Teve ônibus. Ônibus que levavam... Tinha um ônibus que levava o pessoal. Isso eles falam, sabe? Porque, na verdade... Eu não conheci meu pai tocando. Porque... Aqui não estou falando, a Célia nasceu e ele parou de tocar. Então, meu pai tocava em casa. Tocava muito. Meu pai ensinou muito música pra gente. Minha mãe também gostava muito de música. Minha mãe foi uma... Mulher valorosa, sabe? Agora, de vocês, ninguém toca, né? Sibeli, piano. Mas, pouco. Pouco. A Célia herdou o dom da costura. Do meu pai, a Célia. Sim, entendeu? É porque eu nunca vi a Célia tocando. Eu acho que o dom das outras todas foi de conversar. Não, e a Gil jogava bem basquete. Ele jogava basquete, exatamente. A Gil, sim. Eu acho que o meu pai deixou o dom do comércio pras outras todas, sabe? E meu pai ensinou a gente bastante nessa parte. Há um tempo que ele faleceu, até uma... Ele faleceu faz uns oito anos, mais ou menos. Ele deu uma bobeada. Meu pai tinha uma saúde muito boa. E ele deu uma bobeadinha e um câncer de próstata pegou. Deu uma estática de óssea. E ele faleceu em uns oito meses, ele faleceu. Mas ele era jovem, né? Ele faleceu com setenta. Setenta? É, setenta. Não, oitenta anos. Oitenta. Minha mãe foi com setenta e seis. Que logo depois minha mãe faleceu. Eitenta. Ô Thelma, bom, e aí a Séria nasceu e teu pai abandonou a música? Só tá... Foi só mexer com terra. Ficou ao sítio. E a alfaiataria não? Ou também? Não, a alfaiataria deixou pro seu Neco. Ah, o seu Neco... Seu Neco assumiu a alfaiataria dele. Porque o Neco era funcionário dele. Então, eu não sei se eles eram parceiros ou ele era funcionário. Porque o seu Neco trabalhou muito tempo com ele. Eu lembro que o seu Neco, ele costurava também na casa dele. Uma época depois e tal. Eu acho que... Foi depois que ele deixou a alfaiataria, não foi não? Eu acho que sim. Foi depois. Ele fechou a alfaiataria e foi costurar na casa dele. Na casa dele. Mas isso foi que meu pai deixou o seu Neco, ele ficou um tempão. Alfaiataria. Eles eram tão assim que a Célia... Minha irmã chama Célia e a filha dele primeiro também chama Célia. Fizeram Célia nas duas filhas. Quer dizer, teu pai tinha algumas pessoas que eram especiais pra ele, né? Você falou do tesouro e... É, o seu Neco, isso. O seu Oliveira. O Aguinaldo de Oliveira, ele não era... Ele não era alfaiatio, mas era muito amigo do meu pai, seu Aguinaldo. Eu achei engraçado que quando meu pai ficou doente, ele ficava aqui na minha casa. Então, ficava numa caminha meu pai, numa caminha seu Aguinaldo. Ele se deitava ali um perto do outro. E ele ficava conversando. Às vezes ele se olhava e ele se entendia. Começava a rir. Sim. Foi uma amizade muito bonita do seu Aguinaldo. Porque o Aguinaldo gostava de música também. É, ele cantava, né? Ele cantava. Ele cantava. O seu Leonel Riva. Ele fala muito porque o seu Leonel... Juntou com ele. O Rômulo Riva. O seu Amilar Riva. Eles tocaram na orquestra? Tudo junto na orquestra. Rômulo, o seu Leonel. É porque a família... Riva. Riva, todo mundo ali era músico. Todo mundo. Eles tinham um carinho, a minha mãe tinha um carinho. Seu Leonel, Rômulo. Outra mãe, naquela época, eu não sei se teu pai... Era muito comum juntar uma turma e sair fazendo serenata na cidade. Para amigos. Certo. Seu pai era desses seresteiros. Então, quando eu nasci, ele já não fazia mais. Mas minha mãe fala que ele fez muita serenata. Sim. Muita. E minha tia Vanda também. Porque a Vanda era mais nova que a minha mãe. A irmã mais nova. E ela conta que uma época... Ele foi fazer serenata com a minha mãe. E minha mãe até pegou o sax dele. Que acho que abriu a janela, né? E eles contam dando risada isso aí. Sim. Então, ele fez, sim, bastante serenata. Era. Naquela época era... Ia até fazer algum tipo de sarau. Eles se reuniam. Que nem ali no... No... Paulo Rapace. Ah. Eles faziam muito sarau ali. E eu... Vianinha. Né? E o pessoal ia tocar lá e tal. Então, tinha muito essas coisas em Votoporanga, né? Com os músicos. Também não tinha televisão. Não tinha WhatsApp, né? Era mais aquele bate-papo. Aquela conversa nas casas, né? Inclusive, eu conversei com o Paulo Rapace. Quando ele falou que tinha essa... O Walter também, Wagner, Wagner e Walter. Ah, Walter Peste. E ele falou que eles... Que os pais do Walter... Ah. Cantavam, né? Formavam até uma dupla. Sim. Né? Ninha fia e não sei o quê. Ah. E eles iam lá e faziam sarau. E ele não tinha bebida alcoólica. Ah, nossa. Eles iam lá só pra conversar, falar sobre música, tocar, entendeu? Então, não iam lá pra fazer uma farra, né? É. Sabe? Eles eram... Da música. Mas foi um tempo. Sim. É uma pena não ter as músicas que tinham, né? Nossa. Eu lembro que o meu pai ensinou a gente. Porque a gente ganhava os discos, né? E vinha a letra das músicas, né? E a gente aprendeu a ler as letras. E pelas letras, você já gostava da música. Porque tinha conteúdo, né? Tinha... Hoje eu fico até com vergonha de ouvir o que fala na letra da música. Não, tem cada música. Entendeu? Então, a gente se criou ouvindo Lupicino Rodrigues, Noel Rosa. Esse povo, né? Que é uma pena. E os jovens hoje a gente não conhece, né? Eu acredito que naquele tempo eles tinham gosto de sair cantando, né? Sei lá. Se você achou, pode falar que era um hobby deles. Hoje quem que... Primeiro não tem. Né? Quem toca. Não. É muito difícil. Tem lugar que tem MPB. E este samba. Tem uma coisa... Quando você reúne... Pode se ouvir. Porque Votuporanga tem alguns músicos bons, mais jovens, que gostam de samba. Certo. E quando eles se reúnem em algum barzinho, alguma coisa, é uma... Mas não leva a gente, sabe? Assim, né? As pessoas... Aí você põe um sertanejo e lota, né? Isso. Mas é outra... Que nesses dias eu vi uma pessoa... Quem foi? Eu não me lembro. Falou pra mim. Nossa, eu vi na televisão uma senhora que está com 84 anos, cantando. É... É uma tal de Anastácia. Anastácia foi uma grande compositora, junto com o Pixinguinha, junto com o Dominguinhos. Então, esse pessoal que eram, são ou foram grandes compositores, ninguém conhece. É uma pedra. É, a gente não... É uma pedra. Conhece mais. Eu não tenho nada contra qualquer tipo de moço. Isso, isso, isso. Mas eu sinto falta daquilo que eu gosto, né? Que está acabando. Bom, Otama, você disse que o teu pai deixou pra vocês um legado aí de comércio e tal. E você pegou na veia, né? Então... Quando que é a Fruleve? A Fruleve... Ela foi em 1991, nós fundamos a Fruleve. Ali era a casa. A gente morava nessa casa. Era uma casa comum, não é essa casa que nós temos agora. É a rua Acre, não é? É a rua Acre. Essa casa até era alugada, né? A casa... A gente não era nem dono dessa casa. A gente morava ali. E aí veio a ideia. O João fez uma viagem, né? E ele voltou com a ideia de pôr alguma coisa. Mas ele já plantava horta lá? Ah, isso. Nós moramos no sítio há oito anos. Eu morei... Onde é hoje a chácara Fruleve. Isso. A gente morou... Nós moramos lá. Me casei e fui pra lá. Fui morar no sítio. E plantava pepino japonês. Se embalava pra andar pra São Paulo. Manga. Colocava no carbureto. Mandava pra São Paulo. Melão caipira. Cheguei até a levar melão na feira pra vender. Assim, com o carro, sabe? Sim. Quando você... E a gente mexia com esse tipo de coisa assim. Pouca coisa. Folhas, não. Não. Era só pepino japonês, manga. Legumes e frutas. É. Aí, nessa época, eu tive meu primeiro filho. No sítio. Segundo filho, no sítio. Aí, quando a Thuani nasceu, ela já nasceu na cidade. E o João fez uma viagem. Voltou com a ideia de montar uma quitanda. Só que a gente, na verdade, tinha um nome. Mas a gente não tinha dinheiro. Então, a gente tinha um nome. De que... Do João. Do João. É, ele que bolou o nome Friuleve. E ele propôs ser topa, né? A gente tira o carro, né? Da garagem. Tira o carro da garagem. E a gente fecha a garagem. Começa na garagem. Aí, foi. Nosso começo. A gente tirou o carro, né? Colocamos no posto. Existia já o posto da esquina. E ali, uma balancinha. Aquelas balancinhas antigas. Só cabia três pra entrar, que é o tamanho de uma caminhonete, né? Sim. Pus as bancas dos lados. E ali a gente começou. Mas aí, por exemplo, eu lembro que vocês também vendiam folhas nessas regiões. Então. Aí vocês pegavam de quem? Foi assim. Quando a gente... A gente teve um parceiro, o Miturge. Foi quando a gente vendeu o sítio lá de São João do Marinheiro. Sim. A gente vendeu pra essa pessoa que veio perto de Catanduva. Eles vieram de lá. Foi o que nos ensinou a mexer com o pepino japonês. Entendeu? E aí a gente já tava com o sítio aqui, onde nós temos agora. Mas espera um pouco. Deixa eu só... Desculpa te cortar, fazer um parênteses. Mas... Essa chata foi leve. Porque eu fui muito. Antes de vocês se casarem e tal. Num sítio. É o mesmo lugar ou não? É o outro. Que ia zelir. Isso. É o mesmo. Mas só que quando a gente comprou, era do lado. Nós vendemos São João do Marinheiro. E compramos um pedaço ali do Sr. Orlando. Do Sr. Orlando. Era do lado. Não era ainda o sítio dele. A gente comprou aquele pedaço sem nada. Não tinha nada. Fizemos um poço artesiano. Fizemos uma casa. Naquele pedaço que nós compramos. Deixamos São João do Marinheiro. Com esse biturge, esse japonês. E, no entanto, pegamos uma amizade boa, né? E ele nos ensinou a mexer com a Marta. Com fazer o pepino japonês. Fazer a manga no carbureto. Mandar pra São Paulo. Foi essa... Depois a gente fez essa parceria de horta. Aquele sítio de Sr. Orlando... Aí, depois, com o tempo, quando eu já estava na Quitanda Nova, o pai dele quis vender. E queria muito vender pra um dos filhos. Porque era uma coisa do coração. Uma coisa que ele... Que ele tinha amor naquilo. E aí, o João falou... Pai, dinheiro na hora eu não tenho. Mas eu tenho os apartamentos em cima da Fruleve. Que eu acabei de fazer. Eu dou pro senhor. O senhor vai alugando. Eu já tendo renda. E aí, eu vou pagando o senhor. Pagando conforme eu posso, com juro. E foi feito. Foi um negócio de pai pra filho, né? A gente até agradece por isso. A Deus, porque... E ele vendeu, então, o outro pedaço. Que agora fala fazenda, mas ficou outro pedaço do sítio. Então, emendou com o nosso, que é da horta. Então, fala o sítio da horta e o sítio que era do senhor Orlando. E ali a gente tem até hoje, né? Onde eu alugo pra festa. Tem uma casa boa ali. Então, a gente... Aquela mesma casa ou não? Não, é uma pena. Nossa, aquela casa era maravilhosa. Pois é, pois é. Com o terreirão na frente. Nossa, é que a gente é muito imaturo, né? E era muito gostoso, porque eu era recém-casado. Casado. É. E aí eu, com a Ana, o Celso Haltorne, com a Sônia. A gente ia lá e passava um final de semana lá. É, gostoso. Gostoso, tá? Fazendo um churrasco. A gente fez outra casa, sabe? É uma pena. Mas tá lá ainda. A casa tá... Não tem mais a varanda, né? E o terreirão também não tem. É uma pena. Mas... E a Fruleve foi, tá? Aí eu coloquei na garagem. Trabalhando um tempo na garagem. Aí a gente vendeu um pedaço do sítio que a gente tinha em Floreal. E comprou a casa. E reformou. Fez um sobrado e um salão. Eu fiquei com a Tandinha trabalhando. A casa foi feita e um salão, que pra gente era enorme, né? Que era onde tá o café. Ah, onde tá o café. Tá o café, é. Aí lá eu trabalhei. Nós trabalhamos uns 12 anos, mais ou menos, ou mais. E foi ficando apertada. Apertada, os clientes já puxando ruim, que tava apertado. Lá não tinha caixa. Era eu e outra no balcão. Então eu fiquei um tempão sendo balconista ali, ajeitando banca. Mas ali eu já comecei com castanha, com frios, ali na Quitandinha. Na Quitanda. Não na pequena, na outra. No salão do café. Aí foi que surgiu a ideia, a oportunidade de comprar uma casa antiga. Uma casa, depois da casa do Sr. Orlando, tinha uma casa. Que a mulher vendeu pra gente. E foi até o final. Uma casa que tinha 50 metros de fundo. Aí fizemos a Fruleve, a Nova. Sim. Aí foi. Aí a gente, depois que mudamos pra lá, pra Quitanda Velha, pra Quitanda Nova. Aí um tempo, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha cozinha, a gente não tinha espaço pra isso. Aí o professor Borlin, o falecido professor, que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Ele ia na loja, falava, professor, me vende um pedacinho do escritório Scala, que era do... Era fazer a muro. Falei, professor, vende um pedacinho. Ele falava, não, não precisa de dinheiro, não. Quando eu precisar, aí ele, professor, quando o senhor puder, o senhor vende um pedacinho. Aí um dia ele falou, fala com a Meire. Aí veio a japonesa, a Meire, falou, Thelma, eu não vendo. Se você achar uma casa da Rua Amazonas, ou na Rua São Paulo, a gente troca. Eu falo que as coisas de Deus é de Deus, né? Aí a dona Vica, que era a Pagioro, muito, minha amiga, falecida, falou, Thelma, a casa da frente tá em inventário. É uma mulher de São Paulo, que falou que se ela vende. Nem procurei, não deu tempo de procurar. Veio, sim, sabe? Aí a mulher de São Paulo se comunicou com a gente, nós compramos uma casa, mostramos pra japonesa, trocamos. Eu reformei a casa da japonesa, ela me deu a casa que o escritório já tinha saído de lá. Então fez um L. Eu fiz um L. Já tinham vendido pra fazer posto, por isso que não deu tempo da gente pegar aquela esquina. Aí fez um Lzinho com o escritório, com a casa que seria do professor. E ali, 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 tamo ali. Ô, Thelma, o que que você, é, o que que você, é, diz, da Fluleve ter feito esse sucesso? Porque eu me lembro, Thelma, logo no começo, eu não me lembro direito, mas eu sei que você falou que se eu comprasse alguma coisa, você entregava, né? E eu morava, recente, mais ou menos longe. Eu falei, Thelma, mas você vai entregar um pé de alface? Você falou, vou. Né? E não tinha curso nenhum. Não sei se agora você compra a frente. Mas, né, você não tinha a frente nenhum. Você acha que a Fluleve chegou a ser o que é hoje? Por esse atendimento, por esse diferencial, o que que você acha de... Porque hoje a Fluleve é uma referência, um outro poranga, né, de qualidade e tal. Ela, desde o começo, desde que a gente, daqui Tandinha, a gente já começou a fazer o Disquefeira. Você faz a feira por telefone. E era de bicicleta. Eu falava pro menino, sai de pressa. E eu pegava por telefone o pedido da pessoa, né, e fazia bonitinho e entregava. Uma vez por semana. Não, a hora que a pessoa faz o dia. A hora que a pessoa faz o dia, a hora que queria, ligava, pedia. É o que a gente faz até hoje. Hoje já tem moto, né, tem quatro motos que entregam. Mas, desde o começo, e foi a qualidade da mercadoria, né, atendimento, né, que a gente tenta sempre atender bem. E tentar, eu não sei, foi, eu acredito, que uma maneira de lidar com as pessoas, né. Agora, como é que você divulga, porque hoje é fácil, hoje você põe no Facebook e tal. Mas, como é que as pessoas sabiam que poderiam ligar pra você e fazer os pedidos, meu filho? Como é que foi essa, 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 essa ação de marketing? Então, naquele dia, quando a gente começou, a gente até pôs na ronda policial. Todo mundo ouvia, né? Via, ronda policial. E eu lembro que o João escreveu até um anúncio, assim, falando que a gente entregava pra hospitais, entregava pra não sei o quê. Dava a impressão que era uma coisa... Igordo. Era uma coisinha pequena. Então, foi assim, essa propaganda do rádio deu muita audiência, deu, entendeu, o povo queria saber o que que era aquilo, né. E entrava e era apertadinho mesmo, né. E a gente trabalhou também muito entregando pra prefeitura. A prefeitura, na época, antes do seu Mário Pozzobolo, também, nos ajudou muito. O João Lúcio... Foi, antes também, acho que na gestão do seu Mário. Sim. Porque tinha, aí eles faziam a comida na própria escola. E a gente entregava... Na escola. Nas escolas. E isso nos ajudou bastante, porque era uma... A gente comprava, pegava mercadoria boa, tudo selecionado, né, entregava certinho nas escolas. Nos ajudou bastante. Entregou nos presídios, né, eu lembro que no Rio Preto, Rio Lândia, algumas licitações. Aí, depois, foi ficando muito difícil, porque as pessoas, aí, começou aquela briga, tipo, um preço baixo, 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 e a mercadoria, a hortifruti, não tem como você garantir ela pra seis, dez meses. Não tem. É impossível, porque um dia tá um preço, amanhã tá outro preço, então, acabou ficando difícil. E tem o tempo também, né, chove muito, você não pode ter alface. Exatamente. Então, a gente parou com essa... de participada, né, das licitações. A última, acho que a gente ganhou do bombeiro, pela prefeitura, mas depois que veio essa mudança da cozinha, né, piloto, aí a gente... Mas, na época, deu esse boom, dessa ajuda pra gente a divulgar, a aumentar, pro leve, esse trabalho também de... O Tama, no início, a produção que vocês tinham lá no sítio, era a maioria do que vocês vendiam ou não? Vocês compravam mais de terceiros? Folhas, tudo. Tudo era nosso. Foi a parceria que a gente teve com o Miturge. Ele... a gente fornecia a terra e era meia-meio. Metade dele, metade... Ah, então ele que plantava. Ele plantava nas nossas terras. E foi uma parceria de uns 35 anos. Não, 35 eu não digo, porque a Fuleve tem 30 e pouco, mas uns 20 e poucos anos teve. Parou faz o quê? Uns 4 anos, 5 anos. O Tama, e desde quando vocês montaram a Fuleve ali, onde é o café hoje e tal, mudou muito pra hoje a forma de trabalhar, de mercadorias, de concorrência, sei lá. Teve um... tem essa mudança, assim, de comportamento das pessoas? Olha, concorrência... Quando chegou as lojas americanas aqui, eu falei, pai, meu pai era vivo. Nossa, pai, vai vir as lojas americanas. Não estou preocupada, né? Aí meu pai falou, ó, filha, tem freguês pra todo mundo. Então, eu nunca olhei do lado, não. Sabe, o Purecatu é uma empresa que é a história de ganhar, de vender, e a mercadoria é muito boa. Tem muitos lugares bons também, né? Dom Camilo sempre foi parceiro, né? E é, né? Mas eu nunca olhei do lado, nunca olhei do lado. Sabe, quando você olha, você segue o seu caminho e não fica prestando atenção. São, nos outros, né? E ficou diferente a mercadoria, porque tem dias que não tem a mercadoria. É uma coisa... o tempo mudou muito, entendeu? Não tem tempo disso, tempo daquilo. Tempo de uva, quando a gente começou, ia buscar lá em Jundiaí de caminhão. A gente fazia tenda na frente da Fuleve, a gente fazia uma tenda de encerado, de lona, e vendia uva de caixa, porque era só naquela época. Hoje tem uva niagra o ano inteiro. Morango o ano inteiro. O ano inteiro, tudo tem o ano inteiro. Morango tem o ano inteiro. Então, mudou muito essa parte, sabe? Ninguém tem essa... Ai, vou comprar tal coisa, porque é época... Não, mas assim, porque, por exemplo, você falou do Dom Camilo. Quem lembra do mercadinho do Dom Camilo há 40 anos? Era um mercadinho, com aquelas... Eu lembro que tinha aquelas caixas de tomate, né? Hoje o Dom Camilo está completamente diferente, né? Parece... Eu não sei exatamente, mas a impressão que eu tenho é que eles mudaram um pouquinho o foco, né? Pegaram e tal. Com vocês não aconteceu isso. Vocês mantêm... Vocês só acrescentaram. Então, nós mudamos muito o foco para a carne. Entendeu? O nosso forte agora é carne. Carne e comida. É. É. Comida e a carne é bem forte. A nossa carne é bem forte. Quando você fala comida, o que é? Comida é a rotisseria. A gente faz marmitex. Comida por quilo. Entendeu? A gente tem pães, rosca... Mas a gente tem os... É para almoçar? Não. Aí o pessoal leva por quilo para casa. Por um quilo para casa. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. E a gente busca arroz, busca feijão. Busca mistura, busca... É uma mistura simples, sabe? Todo dia tem. Todo dia tem um milho refogado, uma couve refogada, uma abobrinha, arroz, feijão, arroz integral. Todo dia carne. Então... E os cardápios vão mudando, sabe? Sei. E o café... O café... A minha filha veio... A minha filha veio... Se formou... Engenharia Química. Porém, teve a primeira filha e não quis ficar para lá. Trouxe ela... Ela estava onde? Em Santa Bárbara. Santa Bárbara. E aí ela veio para cá. É onde a gente montou o café. O Tadeu formado também. O pai dele ofereceu... O que a gente estava precisando de alguém aqui. Ele estava com dificuldade de arrumar trabalho. Aí o Tadeu veio para Porto Poranga, fez gestão comercial e começou a trabalhar com a gente até hoje. O Tadeu quem que é? Meu filho mais velho. Ah, o teu filho. O teu filho. Então está o Daniel em São Paulo, que fez programação e trabalha no banco, é BMG. O Daniel está longe. O Tadeu faz uma parte muito boa lá, muito grande na parte de compras. E na parte de... O Tadeu é da administração ali, não é? A administração, Tadeu. E a Tuane no café. Sei. Então está bem os dois filhos comigo, né? Está assim trabalhando. E o outro em São Paulo. Sei. Então hoje eu já estou mais tranquila. Bom, também, com o tempo, a coisa vai engrenando e anda sozinho, praticamente sozinho. No tempo que eu comecei, não tinha caixa, não tinha os programas que tem, não tinha... A gente era tudo do caderninho, né? Eu sempre venho de fiados. É isso que eu ia perguntar. A gente fez... Era fichinha, era papelzinho, né? Hoje eu ainda vendo. Mas é tudo no computador. Agora hoje eu faço nota fiscal, assino a nota fiscal, você dá uma data base, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. 5 dias antes eu fecho um boleto, mando da sua casa, na casa da pessoa. E ela paga no banco ou na filhéria, do jeito que quiser. Sim. Modernizou, né? Agora... O Thelma, uma curiosidade que eu tenho. Tem muita perda? De verdura, de legumes, de... Olha... Ou vocês já estão em um ponto que vocês sabem exatamente o que comprar? Tem um pouco de perda, mas eu tenho um lema, sim. Não jogo nada fora. O que não serve pra mim, serve pra outros. Qualgris. Então eu tenho um caderno lá de clientes, assim, que eu... Nem vai lá pedir, mas eu já sei. Onde moro eu mando. Eu tenho a Vera, que ela tem nutricionista. A Vera do asilo. E eu gosto muito de ajudar a Vera, porque a Vera... Eu posso mandar alguma coisa sem ter medo, que a Vera olha se tá bom ou não. Né? E eu... Eu dou no centro também, ou faço a cesta. É doação. Sim. O negócio é que não serve pra você, serve pra outros, né? Então isso eu não vejo a perca. Com isso as coisas vão fluindo. Não sei te falar. Sei. Se perde, perde. Mas não é tanto. Não vê, a gente não vê tanto. Quer dizer, na verdade não perde. Não perde, é usado. É usado, é. E você falou mais ou menos, assim, por cima, eu sei que você não olha pros lados e tal. É. Porque é o seguinte, eu já conversei com muita gente. Claro. Que os pais tinham viciaria, tinha o seu quê. E quando esses supermercados chegaram, não dá pra competir. Não. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que vende arroz. Ele falou que a primeira compra, a primeira venda, ele entrou numa empresa nova, a primeira venda que ele fez pro Porecatu, de arroz, o Porecatu comprou cinco carretas. Imagina o preço que ele pagou, né? Exato. Aí você vai lá comprar, sei lá, um... Um fardo, dois fardos. Um fardo. É. Não dá pra comprar. Não dá, não. Não dá. Não dá. Então, mas é por isso que a gente não entra nessa parte de mercearia. Eu tenho, sim. Tem algumas coisas que o mercado faz jogo de preço. Por exemplo, você não sabe quanto custa o queijo ralado, sabe? Não. Achei com o queijo ralado pra gente, a gente não põe a nossa porcentagem. Se é 30%, põe 30%. Aí você vai no mercado, lá tá 100% o queijo ralado. Porque você não sabe o preço. Você não sabe... Você sabe o preço do arroz, do feijão, do óleo. Agora, preço de miudeza, você acaba pesquisando. Então, na Fuleve, depois das minhas bolachas, é os meus 30% e pronto. Eu não vejo o concorrente. E, às vezes, tem coisa até que tá mais em conta. Eu não digo arroz, o feijão, não dou conta. Não é uma coisa que eu tenho pra vender. É uma coisa pra servir. Uma coisa que, às vezes, a pessoa tá... Ah, eu vou levar de dois quilos. Ah, eu vou levar porque eu já tô aqui mesmo. É um pouquinho mais caro. E, na verdade, a carne nossa tá mais em conta que em muitos lugares, né? Vocês pegam carne de quem? Direto. De frigorífico? Direto. Não. Não, direto do produtor. A gente compra o gado em pé, com o nosso caminhão, vai, pega o gado, depois leva no frigorífico, em Valentim, mata, e pega o outro caminhão refrigerado e busca o gado. Nossa. É, o gado é... Por isso que tem qualidade, porque é só novilha. Não tem boi de confinamento, não tem cheiro forte na carne. Então, a carne pegou fama porque ela é uma carne especial. E não é fora do preço comum. É o preço normal. Porém, a qualidade dela é que é diferente, porque ela não é caixaria. Caixaria é carne que fica com sangue. Descongela, fica aquele sanguinho, então ele pega um pouco de gosto. A nossa, não. A nossa carne, ela é... É boi em pé, que fala, né? Que vai desossando. Então, aquilo não fica com gosto. É bem legal. É bem legal. E a comida, né? O almoço, por exemplo, tem um filé mignon que é desse tamanzinho. Aí tem, sei lá, coxão mole, e tem aquelas carnes de segunda, que tal, tal. Como é que vocês controlam isso? Porque às vezes vem mais filé mignon e sobra picanha, né? É, tem, sim. A gente põe sempre a carne de segunda. Nossa, tem promoção. Nós temos promoção de carne de moída, que é a 100. Nossa 100, os lancheiros vão tudo buscar. Tem preço. Tem hora que eu nem tenho a 100. Sim. Costela. A gente põe preço barato. E aí acaba saindo por aí a fama, né? E é onde não fica. Acaba não ficando. Sim. Aí depois a média dá legal. É, aí você vende mais e conta um pouco, mas acaba dando certo. Pra não perder também, girar, né? É. Porque também a carne não pode ficar lá. Isso, isso. Um tempão. Então, o nosso tempo acabou. Esse papo tá tão gostoso. Mas, eu vou muito obrigado por você ter vindo. Ter contado a história do teu pai, Edithinho Alfaiate. Uma honra. Uma figura maravilhosa, né? E ele foi uma referência em Votoporanga, né? Como músico e como alfaiate, né? Meu irmão trabalhou lá como alfaiate. Aprendeu lá o ofício de alfaiate. E era assim, todo mundo queria aprender a profissão. E eu quando tinha alfaiate, né? Então, é muito legal ele te relembrar o teu pai. Muito obrigado. Eu te agradeço muito, viu? Obrigada. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votô. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.